Ao chegar ao estádiozinho Oliveira, de uma coisa você pode ter certeza, não faltou animação. A prova disso foi esta torcedora ilustre do Independente, que veio de Tucuruí para torcer para o Galo Elétrico. Tereza Rodrigues da Silva, mulher do Galo Elétrico de Tucuruí. Tem que andar toda elegante? Toda elegante, porque hoje vai ser 3 a 0 na parada. Quer dizer, o Galo não vai respeitar o Itupiranga aqui não? Não. 3 a 0? Já cortaram o pescoço do Galo lá para outro lugar, mas aqui não vão cortar não. E se Dona Tereza estava com muita certeza da vitória, dentro de campo os jogadores do Independente não tinham a mesma certeza. Logo aos 5 minutos, Tárcio driblou toda a zaga e quase marca um golaço para o Itupiranga, mandante do jogo. Mas, aos 20 minutos, a torcida de Dona Tereza ficou mais forte, quando, neste cruzamento, o lateral Serafim do Itupiranga jogou contra o Patrimônio e fez gol contra. Ah, Serafim! 1 a 0 para o Independente. O mesmo Serafim que fez contra não estava no dia dele. E, neste lance, ele se machuca e saiu do estádio de ambulância. E foi só 1 a 0 o placar do primeiro tempo. Na segunda etapa, o Itupiranga desperdiçou mais 10 chances de empatar a partida. E, por este motivo, deu Galo Elétrico no Zinho Oliveira. Final em Marabá. Itupiranga 0, Independente de Tucuruí 1. Um jogo pegado aos 90 minutos. Em números, o Itupiranga teve pelo menos 12 chances reais de gol. Mas não conseguiu converter a bola na rede para, pelo menos, sair com empate aqui no Zinho Oliveira. Agora, o próximo compromisso do time de Itupiranga será aqui mesmo no Zinho Oliveira. No próximo sábado, contra o Águia de Marabá. O que é considerado um clássico regional. Agradecer primeiramente a Deus. Glorificar o nome de Deus primeiramente. A equipe foi de parabéns. Criou muito. Só não foi infeliz em complementar com o gol. A equipe está de parabéns. Agora é focar e pensar no Águia. Se Deus quiser, sair com os três pontos. Voltou um pouquinho de sorte. No futebol também tem que ter sorte. Acredito que a minha equipe foi melhor. E no futebol nem sempre a melhor vence. Infelizmente, não é infelicidade de um companheiro ali. Pegamos um gol. Mas é isso aí. Bola para frente. Trabalhar para melhorar e vencer os próximos quatro jogos. E olha, neste jogo ainda teve uma volta ao futebol muito importante. Lembra do atacante Jobson, que jogou no Botafogo do Rio de Janeiro e muitos outros clubes pelo Brasil? Pois é. Agora ele veste a camisa do Independente de Tucuruí. E aí, Jobson, como é que foi o jogo? Eu fico feliz. Agradeço ao torcedor aí por esse retorno. Tive muito pouco tempo para treinar. Já vim para o jogo. E aos poucos eu vou pegando o ritmo, né? Agora a gente tem um jogo em casa, diante da nossa torcida. E agradeço ao torcedor mais uma vez, né? E a gente ganhou, né? Porque eu não sou pé quente. Cheguei para somar. E é bom estrear com vitória. Para o técnico Léo Goiano, o jogo foi difícil. Mas venceu quem teve mais experiência para administrar a partida. Fora de casa, né? Contra o adversário que tinha necessidade de vencer. Porém, fomos inteligentes. Fizemos o primeiro tempo objetivo. Não criamos muitas possibilidades, mas a que nós criamos. A bola entrou. E no mais, a gente tem que seguir crescendo, seguir evoluindo. Porque o campeonato é um campeonato curto. Você não pode errar. E os atletas querem brigar pela parte alta da tabela. Eu tenho falado muito sobre isso. Então, o mais importante é a gente vencer as partidas.